Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança. Uma conversa sobre a segurança pública no estado de São Paulo. Em nosso estúdio sempre um parlamentar e dois especialistas discutindo assuntos do seu interesse e você também pode participar mandando sua crítica ou sua sugestão pelo e-mail assembleiasegurança.gmail.com Hoje nossa conversa trata dos serviços de monitoramento realizados pela polícia. Nossos convidados são o deputado Coronel Telhada do PSTB, Alexandre Pompeu, consultor em monitoramento urbano e capitão César Rodrigues, subchefe do COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Vamos começar então o nosso programa mostrando um vídeo que fala sobre a importância das câmeras de monitoramento no combate à criminalidade. Alô? Policial? Arrumaram o meu carro? Senhor, me passa as características do veículo para que possamos gerar um alerta no sistema. Tenta a rede para conhecimento com alerta de produtos de furto. Atenção de movimentos e notificações de monitoramento. Atenção de movimentos e protesta. Já rendeu até janeiro. Atenção de 10.717. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A polícia militar, ela carece de divulgação. Eu acho que é uma das grandes falhas da polícia, que agora vem sendo corrigidas, é a parte de divulgação, porque a polícia trabalha muito, Carla. Trabalha muito, muito, muito. Faz serviços maravilhosos, mas não são devidamente divulgados. E a população não conhece. Por isso que é importante nós termos aqui hoje a presença do capitão César Rodrigues, do Alexandre Oliver, para a gente discutir esse assunto tão atual e tão futurista. Eu vejo essa parte de tecnologia. A PM, aliás, né, o Oliver foi policial militar, o capitão está nativo ainda. A PM, ela sempre foi vanguardeira em parte de tecnologia. Eu trabalhei no Copom de 96 a 97. O capitão era meu aspirante no quarto batalhão. Quando nós tivemos uma ocorrência, nós tivemos um tiroteio. E acabamos indo os dois para o Copom. Depois ele prosseguiu a carreira dele. E hoje eu fico feliz de ver o capitão César Rodrigues como subchefe do Copom. Ele conhece bem a área. Está há mais de 11 anos. Aliás, quero parabenizá-lo publicamente também. Que em seguida, daqui a alguns dias, ele estará sendo promovido a major da Polícia Militar. Parabéns pela promoção, capitão. E a PM sempre foi vanguardeira em tecnologia. Quando eu trabalhava no Copom, isso há 20, 20 e poucos anos atrás, na época o que tinha no Copom também era uma coisa bem atual, bem moderna. E hoje, a Polícia Militar tem investido forte nessa parte de tecnologia, nessa parte de imagens. E é justamente o que nós vamos discutir aqui hoje, né? Vamos pedir, então, para o capitão comentar os números que nós apresentamos no vídeo, né? Até janeiro de 2017, 2.765 veículos apreendidos, 4.007 prisões, 228 armas de fogo. São números muito positivos, né, capitão? Sim, os números realmente impressionam e a PM tem se esforçado em divulgar, justamente pelo lado positivo que eles representam. Hoje, a cada hora, você tem pelo menos um flagrante acontecendo na cidade de São Paulo de um veículo roubado ou furtado estar sendo abordado por uma viatura da PM. O sistema cadastra as placas dos veículos que foram produtos de furto ou de roubo e toda vez que um veículo desses passa por uma câmera de OCR, as viaturas num raio de 3 quilômetros recebem aquela informação. O copom recebe a informação que o veículo roubado de tais características está passando em determinado local e o copom irradia para a rede e também as viaturas num raio de 3 quilômetros daquele radar recebem essa mesma informação através do tablet na viatura. Então, o número de flagrantes, o número de ocorrências positivas, de recapturação de indivíduos e de recuperação de veículos tem sido realmente muito grande. São quantas câmeras, capitão? São mais de 3 mil câmeras integradas ao sistema. Isso, câmeras de imagem e câmeras de OCR. Elas estão em São Paulo ou Grande São Paulo? Temos câmeras na Grande São Paulo e também temos câmeras em algumas cidades do interior. O povo quer saber o que é a OCR. OCR é a câmera que não gera imagem propriamente. É a câmera que lê os caracteres da placa do veículo. Ela tem como finalidade a leitura dos caracteres da placa. Ela lê placas de veículos. Ela não gera imagem? Não, ela pode até gerar imagem, mas a finalidade principal é identificar... O que significa a sigla OCR? É uma sigla em inglês. Em inglês. E ela lê a placa e emite um alerta. Exatamente, ela lê a placa, essa informação vai para os bancos de dados da Polícia Militar e caso seja confirmada essa informação de veículo já cadastrado como furtado ou roubado, a resposta volta, você disse em 5 segundos, mas a gente já comprovou que até em menos tempo do que isso aí... Menos de 5 segundos. É, mas isso gera um processo, que o capitão poderia explicar para a gente, que quando é dado esse sinal de alerta no Copom ou na própria viatura, é feito todo um procedimento, a viatura ela comunica o rádio, as demais viaturas, é feito um, vamos dizer assim, chulamente, um cerco no local, até um acompanhamento, até esse carro ser abordado, detido o indivíduo. E ele falou, interessante, a cada meia hora, a cada meia hora é feito um flagrante, fora os flagrantes de roubo, inúmeros flagrantes que são feitos pela Polícia Militar, especificamente, nesse caso das câmeras de OCR que ele falou, é um número espantoso. Sim, nós temos câmeras em todo o estado, principalmente na região metropolitana e na capital, mas todo o estado tem, nós temos também, recebemos algumas imagens que vêm das divisas de estado também. Essas câmeras foram colocadas em pontos estratégicos, pontos de fuga, alguma coisa assim? Isso foi também, isso também é estudado na hora da instalação? Sim, a PM, na verdade, ela não instalou as imagens. A PM firma convênios com prefeituras, com outras entidades, para aproveitar as câmeras que estes órgãos já possuem. Então, a Prefeitura Municipal já tinha câmeras que eram usadas apenas para fiscalização de trânsito, por exemplo, rodízio, etc. Mas a PM verificou que essa informação poderia ser usada também para eu verificar, quando passasse por lá, um veículo roubado. E a PM firma convênio com as prefeituras e recebe essas informações e, assim, alerta os patrulheiros a respeito de um veículo roubado passando por lá. Alexandre, uma tecnologia maravilhosa, né? Você poder ali saber se o carro foi furtado, foi roubado e, de repente, se ele passar por um desses radares, imediatamente a polícia já vai saber, enfim. É o que há de mais novo nesse sentido? Ou ainda pode ser melhor ainda? É o grande passo para o sistema da integração. O que a polícia militar, pelo brilhante trabalho... Primeiro, vou cumprimentar aqui, Carla. Mais uma vez, obrigado. Coronel Telhada, Capitão Rodrigues, parabéns. E esse brilhante trabalho da polícia militar, o homem é corajoso. Mesmo com pouca tecnologia, ele tem, o policial militar, ele tem aquela característica de brigar e ir trabalhar com o coração. E agora, com essa integração, com esse sistema de inteligência, que está cada vez mais ao alcance da força do Estado, quem perde é o marginal, porque os marginais a gente sabe os números. Por exemplo, no estado de São Paulo, de janeiro a março, 79 mil e 93 roubos foram registrados. Quase 20 mil casos a mais do que o mesmo período do ano passado. E agora, com o sistema, com essa tecnologia e com novas tecnologias, a gente aumenta uma coisa chamada os olhos da polícia. É isso que está faltando. É isso que falta para a sociedade. É mais uma arma, é mais um golpe duro contra a marginalidade. Perfeito, é o futuro. Deputado, quanto mais olhos, melhor. Eu ia falar, ia pegar um gancho nisso. Por mais que o vagabundo seja folgado, por mais que o bandido queira realizar o roubo, o furto, seja o que for, quando ele sabe que é uma possibilidade de identificação dele, uma possibilidade de prisão, ele pensa muito antes de fazer, por mais que ele queira fazer aquele roubo. Então, o sistema eletrônico, o sistema de vigilância, o Big Brother, como é chamado, onde você tem uma identificação não só do indivíduo, uma identificação da face, se ele está armado ou não, enfim, uma prova que possa ser usada contra ele depois, desestimula o ladrão. Nós temos aí no WhatsApp, no Facebook, diariamente, inúmeras imagens de criminosos praticando crime. Isso desestimula o criminoso. Então, a tecnologia, essa parte de imagens, é o futuro da segurança. Nós temos que, nós vamos falar futuramente, posteriormente sobre algumas tecnologias que nós temos, mas, inclusive, em projetos. Eu tenho alguns projetos, eu tenho dois projetos na casa aqui, Carla, que falam sobre isso. Quando você fala isso, algumas pessoas se assustam. Até parece, privacidade das pessoas. Você não pode falar em privacidade quando as pessoas estão morrendo na rua. Você não pode falar em privacidade quando as mulheres estão sendo abusadas dentro de ônibus, dentro de metrô, quando ocorrem estupros e ninguém faz nada. Então, a polícia, ela não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente, onisciente e onipotente. A polícia não. A polícia é cheia de falhas porque é feita de homens e mulheres que são cidadãos comuns. Apesar de treinados, mas vêm da nossa sociedade. Então, o que acontece? Essa parte de vigilância eletrônica, de todo monitoramento, é o futuro da segurança. Nós temos em outros países, né, Oliver, nos Estados Unidos, que é um país que normalmente é referência em parte de segurança, a parte de vídeo monitoramento ou de identificação eletrônica é muito forte. inclusive nas viaturas. Eu vejo o futuro da polícia com o monitoramento em viaturas e no próprio policial acoplado no uniforme dele. Hoje aqui já existe, não existe ainda? Existe um início, uma experiência. É o quê? Uma camerazinha no peito? Não, na viatura, né? Nas viaturas. Há algumas câmeras que estão sendo testadas também para eventos. Então, por exemplo... Que são essas no peito. A polícia militar vai cobrir... O olho de águia, não? Não, não. A polícia militar vai cobrir um grande jogo de futebol. Um clássico. Alguns policiais levam uma câmera acoplada ao peito para registrar o evento. Uma reintegração de posse. Alguns policiais levam também. Uma manifestação na vida paulista, por exemplo. Isso é de suma importância. A polícia já está com várias dessas câmeras distribuídas em batalhões estratégicos para que esses policiais possam registrar dessa forma. E a gente tem percebido que o fato do policial estar filmando a própria ação dele inibe demais qualquer ação abusiva, qualquer ação de vandalismo por parte de quem percebe que a polícia militar está filmando a ação dela. Eu gosto de citar muito uma ocorrência aqui, nos outros programas a gente sempre faz isso. Aquela ocorrência daquele moleque de 10 anos que morreu trocando tiro com a polícia. Lembra dessa ocorrência? Foi ano passado? Foi ano passado. Já estou perdendo a noção de tempo. Tanta loucura que aconteceu. Décimo sexto. Décimo sexto. Vocês lembram? Os dois meninos entraram num prédio, foram fazer furto ou roubo, não sei. Eles estavam armados, pelo que consta. E na fuga eles roubaram uma mulher, roubaram um carro dentro do estacionamento e fugiu. Era um carro grande, não sei se era uma Toyota, se era uma Mitsubishi. E tem as imagens do moleque fugindo em alta velocidade com o carro, as motos passando. E há um tiroteio depois, um desses moleques morre. Agora, mesmo com todas essas imagens, houve inclusive um bafafá, um disque-disque, dizendo que a polícia era violenta. E foi provado que o menino realmente era criminoso, atirou. Vamos se pegando na coisa mais simples, um moleque de 10 anos dirigindo um carro e fugindo da polícia. Alguém aqui acredita? Alguém que está nos assistindo acredita? Que um moleque de 10 anos vai pegar um carro pesado, um carro grande, uma caminhonete, que era um carro, uma SUV, né? E sair fugindo. Alguém acredita nisso? Mas até eu que sou policial falar, caramba, será? Então as imagens ali naquele caso foram preponderantes para dizer que a polícia estava correta. Infelizmente, nós chegamos num ponto no Brasil onde não basta você falar que você é obrigado a provar. É o contrário. O bandido, a presunção de inocência, é sempre colocado em liberdade. Ou seja, ele é inocente até que se prove ao contrário. Para a polícia, não. Para a polícia, você age dentro da lei, você age de fé na sociedade e as pessoas falam que você está errado. Então, nesses casos, mais do que nunca, a imagem é de suma importância para a defesa do policial também. Existe muito esse questionamento, né? Ah, a gente está sendo vigiado 24 horas, não pode mais fazer nada. Mas qualquer coisa que acontece com familiares ou amigos, sempre tem aquela... Aconteceu, mas não tem câmera de segurança. Exatamente. Ninguém filmou, né? Assim, mostrando realmente a garantia, né? De que aquilo foi registrado, né? De que a câmera estava lá. O Oliver tem feito um trabalho forte, o Alexandre Oliver, na parte de abusos contra mulheres. A gente está falando aqui em crime, nós estamos falando em roubos, estamos falando em estupro, estamos falando em furtos, etc. Mas tem uma coisa que está acontecendo hoje na sociedade, principalmente para quem usa transporte coletivo. Metrô, trem, ônibus, vans, nós vamos até mostrar algumas imagens depois. As mulheres, tem mulheres que passam situações, não vou dizer vexatórias, violentas, horríveis. Ninguém é obrigado a aguentar isso. Mulheres que são abusadas dentro de ônibus, dentro de transporte coletivo, e quando reclama, cara, ela ainda é culpada, ainda querem botar a culpa nela. Ah, você está com uma saia curta. Ah, você está com tal maquiagem. Ou seja, a vítima passa a ser culpada do crime do criminoso, né? Então, essa parte de monitoramento, eu não sei se o Oliver vai querer falar nisso, é uma coisa importante para não só inibir, porque o cara sabendo que está sendo filmado, ele vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa errada, e também identificar quem o faz. É de suma importância isso, e a gente vê isso como uma coisa não só presente, atual, mas como futurista também. com relação ao assédio sexual, a cidade de São Paulo tem quatro registros por semana. Mas podemos falar que... Isso é o que é registrado, né? Porque tem muita coisa que não chega nesse ponto, né? A realidade dos fatos multiplica por centenas. É cem vezes mais a realidade. Só que o constrangimento da mulher, quando ela chega numa delegacia, por exemplo, o que vão falar dela, a forma como é tratado, muitas vezes não é por culpa do policial, é culpa da própria sociedade. E, então, o que acontece com o sistema? Quando a gente fala da prevenção, as pessoas, quando são monitoradas, elas têm o comportamento mais ético, e tem que deixar bem explícito, coronel, capitão, Carla, que quando forem colocadas as câmeras dentro do transporte coletivo, os marginais têm que saber. Exatamente. Algumas cidades que foram colocadas caiu em 60% o número de furtos, roubos, assédio chegou a cair em 90%. O marginal gosta de fazer as coisas no escuro. E tem também, além do assédio, tem o assédio moral. Ele impõe, é quase que um estupro, e tem casos de estupro em vans. O sistema de monitoramento é o quê? São os olhos da polícia, os olhos da população, do poder público, contra o marginal. O que uma mulher passa, ela nunca esquece, isso é um dano irreparável. Eles agem justamente, não tem ninguém vendo, então posso fazer. Ou o excesso de pessoas. E é um assunto atual. O excesso, também, desculpa, o excesso de pessoas, ele provoca uma coisa chamada efeito oceânico. Quando a gente está no meio de uma multidão, isso na psicologia até, existe estudo sobre isso. No meio de uma multidão, se você ver mil pessoas, ao mesmo tempo você não vê ninguém, você perde o foco. E o que acontece dentro de um ônibus lotado é exatamente isso. O marginal, ele intimida, ele faz o... ele comete o ato, comete o crime de assédio. Tem pessoas em volta, porque é o marginal. E o medo? Ele intimida, ele demonstra estar armado. Às vezes, dentar, né? Exatamente. Na dúvida. E muitos passageiros não vão observar aquilo. Porque é a questão do efeito oceânico. Às vezes, a gente está no meio de uma multidão e você não enxerga o negócio pegando fogo. Porque são várias pessoas, ao mesmo tempo, você tem o foco em uma coisa. E uma coisa interessante que o Oliver está falando é o seguinte. A sociedade, o cidadão em si, é lógico, ele sempre se preocupa com a coisa mais grave. Mas nós esquecemos que os grandes problemas da sociedade e do cidadão, de repente, não são aqueles mais graves, mas alguns que acontecem. Esse negócio do assédio. Eu duvido que todas as mulheres que estão aqui no estúdio, ou todas as mulheres que estão nos assistindo, que já não tenha passado por uma situação dessa. Podia eu conversar com a minha filha, Oliver? Ela fala justamente disso. Ela, andando na rua, casada, minha filha está grávida, desprende o meu neto. Os absurdos que a mulher... Porque quando a gente está junto, tem um homem junto, ela não ouve isso. O cara não é idiota de mexer com a mulher da gente, ou com uma mulher que esteja com a gente, quando tem um homem junto, pode ver que os valentões se calam, né? Mas ela me conta, às vezes, e como eu não sou mulher, eu nunca passei por uma situação dessa. Mas o que a minha filha me conta, às vezes, eu fico pensando, ela fala, pai, você não acredita os absurdos que eu tenho que ouvir. E não só ela, como as moças estão na rua. Sabe, não é uma cantada. É um negócio violento. A forma que a pessoa fala, a forma que a pessoa chega na mulher, intima a mulher. Quer dizer, isso precisa acabar. Isso precisa acabar. É uma agressão, né? E as mulheres são vítimas disso todo dia. É uma coisa que tem que acabar. Tem que acabar. As mulheres são realmente rechaçadas. É, já passei também, coronel, para algumas. Com certeza. Capitão, gostaria que o senhor explicasse, como o deputado falou, numa conversa nossa aqui, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre o funcionamento do olho de águia. Pode ser? Sim. Carla, eu queria destacar que o uso da tecnologia na segurança tem três aspectos principais. E a gente lá no Copom já conseguiu enxergar esses três aspectos. O primeiro é a prevenção. Onde há a presença da tecnologia, que seja por câmeras, é perceptível a diminuição dos índices. O segundo aspecto que se destaca no uso da tecnologia é a melhora na repressão imediata. O veículo passa por um local, em três segundos tem uma viatura sabendo que passou um carro roubado por ali. Então, prevenção, repressão imediata. E o terceiro é a investigação. São inúmeros os casos que roubos e latrocínios foram desvendados graças à tecnologia. Um caso que a imprensa divulgou bastante foi o caso de um delegado em São José do Rio Preto, que foi vítima de latrocínio. Explique o que é latrocínio. Um detento saiu de uma das saídas temporárias, foi para a beira da rodovia, conseguiu fazer com que o delegado parasse seu veículo, matou o delegado, o latrocínio é o roubo seguido de morte, ele matou o delegado, jogou o corpo dele fora e veio para São Paulo com o carro do delegado. Esse crime foi esclarecido graças às imagens. Por todos os locais onde esse veículo passou, a polícia conseguiu saber qual foi o rumo que ele tomou e o bandido foi preso na casa dele com o carro parado na porta. Aliás, ele era um policial muito querido, né? Sim. Muito querido na Rio Preto. Teve um homicídio também na Oscar Freire, que o assassino fez a mesma coisa, né? Ele pegou o carro, foi para o interior, foi o caminho contrário, né? E também por todos os lugares que ele passou, foi detectada a presença do veículo. Olha, isso é uma coisa interessante que o capitão está falando, né? O que você falou agora é que as pessoas reclamam da falta de... Privacidade. Privacidade. Gente, nós estamos numa época que nós precisamos optar. Eu acho interessante, às vezes, quando eu vejo o pessoal reclamando da polícia, ou falando mal da polícia, eu pergunto, essa pessoa que fala mal da polícia, ela está querendo defender quem? O criminoso? Sabe? Porque a polícia, quando ela age, ou às vezes até erra agindo, porque ela quer agir. Aliás, nós tivemos agora o soldado Ivan do 51 Batalhão, que morreu dias atrás, morreu numa ocorrência, numa batida com uma viatura. Aí você pensa, poxa, o policial estava em velocidade, e todo mundo quer criticar, né? César, criticar e tal. Mas olha que situação estranha. O policial, ele excede a velocidade, ele arrisca a vida dele, ele se expõe por causa de uma porcaria de um salário, por uma sociedade que não valoriza, por um governo que não presta atenção na sua polícia, mas mesmo assim, na hora que ele cruza com a ocorrência, ele sabe que lá tem um bandido, ele extrapola para tentar cumprir a missão dele e muitas vezes morre. E nem esse reconhecimento a polícia tem. A polícia mesmo nesse momento é criticada. Então o cidadão tem que entender o que ele quer. Ou ele quer o bandido valorizado, ou ele quer o cidadão valorizado. Ou ele quer a vida dele monitorada para o lado positivo. Aqui ninguém está monitorando para criar provas, para falar que o cara deixou fazer isso. É para cuidar dele. Ou ele vai ter a privacidade dele. Só que você falou, mas não tinha uma câmera aqui para ver quando o meu filho foi roubado? Então a sociedade tem que escolher o que ela quer. Aqui no Brasil todo mundo tem um monte de direitos, mas ninguém tem deveres. Então é por isso que o negócio não vai bem aqui. É por isso que agora a turma reclama do excesso de bandido no sistema carcerário. Isso é uma prova de que a polícia trabalha. Se a polícia prende muito, vai ter muito preso. Agora é querem libertar os bandidos. Não dá para entender. Então a sociedade precisa definir o que ela quer. Ou uma sociedade segura, trabalhando com tecnologia, trabalhando com força contra o crime, ou então o crime à torta de direito. Só tem essas duas opções. No próximo bloco a gente vai falar de dois projetos de lei do deputado nesse sentido. Agora a gente vai para um rápido intervalo. A Assembleia Segurança vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. E participe também do nosso programa. Mande sua crítica, sugestão ou dúvida para o e-mail. AssembleiaSegurança.com A gente volta já. O programa Assembleia Segurança está de volta. E hoje nós falamos da importância dos serviços de monitoramento realizados pela polícia. Nossos convidados são o deputado Coronel Telhada do PSDB, Alexandre Pompeu, consultor em monitoramento urbano e Capitão César do Copom, Centro de Operações da Polícia Militar. Bom, no bloco anterior o Capitão estava me explicando o que é o olho de águia e a explicação acabou se pulverizando, né? Porque são tantas coisas para dizer. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é o olho de águia e a diferença dele do Detecta, se eles se comunicam ou não. Sim. O olho de águia é um sistema de captação de imagens da polícia militar. Ele é um sistema composto por várias câmeras, dois caminhões, uma van, várias motocicletas e até câmeras em helicópteros. É um sistema que é usado pela polícia militar já há alguns anos para registrar as ações da polícia militar. Então é um sistema utilizado, por exemplo, numa reintegração de posse em que é necessário você filmar os manifestantes ou filmar as pessoas que estão jogando pedra, que estão dificultando a ação da polícia. É usado, por exemplo, numa manifestação pública na Avenida Paulista onde há grande concentração de público. O sistema olho de águia, ele registra as imagens que podem servir de provas para a responsabilização dos atos cometidos pelas pessoas. E o fato da polícia militar estar atuando com uma câmera ao lado com uma câmera registrando tudo o que ela faz dá mais legalidade para as ações do policial e inibem que o indivíduo que está do outro lado faça alguma coisa errada. É um sistema próprio da polícia militar. E o Detecta? E eles se conversam ou não? Sim. O olho de águia pode ser integrado ao Detecta. O Detecta é um sistema de consciência situacional da Secretaria de Segurança Pública. Ele é um grande aglutinador de imagens e dados. Todas as imagens que, porventura, existam na cidade podem ser canalizadas, vamos dizer assim, para o Detecta. A polícia militar pode receber essas imagens através da ferramenta Detecta. Todos os dados que, antigamente, o policial militar tinha que pesquisar uma pessoa, tinha que pesquisar em uma tela na Prodesp para verificar o seu RG, em outra tela para verificar o seu veículo, e em outra tela para verificar se você tinha CNH. Hoje, não. Hoje, com a ferramenta Detecta, o policial militar, através de uma única tela e um único comando, ele verifica todas as informações. O Detecta, ele aglutinou todos os bancos de dados que existem. Legal. Isso é muito importante por conta da agilidade também. Exatamente. Ele traz agilidade ao serviço do Copom. Posso fazer um gancho aí? A gente, eu servi no Copom, acho muito legal ouvir isso, César. Porque a gente fala de crime organizado, né? O crime se organiza a cada dia e ele usa essas ferramentas também. Não no nível, no naipe, que a polícia militar está usando, mas o crime se renova a cada dia, né? E quando você fala em usar essas ferramentas, aí o pessoal fala em gasto, né? Pô, mas vai gastar uma grana fazendo isso. Mas quando você investe em segurança, você acaba economizando. Porque se você gasta muito dinheiro fazendo isso, você gastaria muito mais tendo prejuízo do crime. E isso as pessoas... E não tem como medir isso, né, Oliver? Você tem essa informação? Oliver tem alguma informação aí para a gente. A cidade de São Paulo tem mais de 39 milhões de reais por mês com prejuízo de furtos e roubos. Olha só. Por mês. Por mês. Fonte do estado de São Paulo. É mole? Por isso você faz a conta. Então, quando você fala em segurança, é interessante, né? A gente fala em segurança porque ninguém valoriza a prevenção. É o que as câmaras fazem, né? E eu sempre na rota, eu sou da velha guarda, né? Eu sou... Não adianta. Eu sou da velha guarda. E a gente usava muito isso na época. Não tínhamos nada disso, César. Você era menino ainda. A gente falava, quando um policial militar prende uma arma, o que ele evitou? Não dá para a gente mensurar. Quantas mortes ele evitou porque aquela arma mataria alguém. Quantos roubos ele evitou porque aquela arma seria usada para roubo. Não tem como medir isso aí. Isso ninguém valoriza. A pessoa, infelizmente, valoriza a ação policial quando acontece o crime. Nossa, nós fizemos tantos flagrantes. Isso não é ação policial. Isso, na realidade, é falha da prevenção. Mas a prevenção, ela não é feita só pela polícia. Ela é feita por todos nós. Inclusive, através do sistema eletrônico. A prevenção é feita pelo cidadão, que lhe constata alguma coisa irregular. Ele liga para a polícia. Ele toma uma atitude evitando que aquele crime ocorra. Então, a prevenção não é exclusiva da PM. A prevenção é uma situação cultural da sociedade que nós, brasileiros, não sabemos fazer. Vai. Desculpa. Pode falar. Vale lembrar, coronel, que uma cidade monitorada, uma cidade mais segura, ela traz investimentos. Traz emprego. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Uma cidade insegura, por mais que o gestor municipal abre, ah, eu não vou cobrar ISS, por favor, tragam empresas. Exatamente. Se for uma cidade violenta, um bairro violento, já houve muitos projetos, muitos gestores públicos tentaram, só que a violência superou as expectativas. Então, todo esse trabalho que a polícia militar, que a sociedade, essa incorporação, essa integração, o investimento aqui, e isso é fato, 39 milhões de reais por mês, patrimonial, é o que se perdeu. Agora, o emprego, economia, nem mensurado. É, o que não dá para mensurar, né? É, um exemplo disso é o turismo, né, Oliver? O que você, turismo é puramente seguro. Não adianta você ter um lugar lindo, maravilhoso, que nem eu estou louco para ir conhecer as pirâmides do Egito. Quem é louco de ir para o Egito hoje? Eu não vou. Entendeu? É porque, principalmente nessa situação de turismo, as pessoas querem relaxar. Lógico. É uma situação que você quer relaxar, você quer aproveitar o lugar. É onde a segurança tem que ver. Não é como você relaxar com medo de um assalto, né? Não é cabível. Complementando o que o coronel disse, o conceito de segurança pública é muito mais amplo. A iluminação de um poste na rua faz parte da segurança pública. Exatamente. Até mesmo uma lâmpada em um poste faz parte da segurança pública. Um buraco na rua, que o cidadão, às vezes, tem que diminuir a velocidade, proporciona que o marginal o aborde. Exatamente. Faz parte. Então, é um conceito muito amplo, que todos fazemos parte. Os órgãos públicos, o poder público e o cidadão. Deputado, o senhor tem dois projetos de lei na casa. Eu gostaria... São ligados ao monitoramento. Eu queria que o senhor citasse os dois. Eu tenho vários projetos, né, Carla? Mas dois especificamente que têm a ver com o assunto de hoje. Eu tenho o projeto de lei 474, de 2016, e o 556, de 2016. O 474, ele dispõe sobre instalação de câmaras de vigilância em casas noturnas e estabelecimentos similares no estado de São Paulo. Isso aqui, lembra daquela ocorrência que aconteceu no centro de São Paulo, numa boate, que eu não vou fazer jabá aqui, não vou citar o nome, mas a boate onde os indivíduos ficaram numa briga na porta da boate e acabou o segurança matendo o cara. Enfim, sempre tem esses problemas. Pode ver, vira e mexe e surge essa briga que houve numa boate. Alguém matou, alguém morreu, etc. Quando ainda tem uma câmara de vigilância do lado e fora, você ainda tem como provar quem matou, por quem matou, se foi obrigado a matar numa legítima defesa. Mas dentro das casas noturnas não tem. Então nós vemos truculência por parte de, às vezes, segurança inapta para o serviço. Nós vemos, às vezes, o segurança ser atacado por um cara que estava muito louco, cheirado, bêbado. Então, eu entendo que as casas de show têm que ter um monitoramento eletrônico. Por quê? É uma maneira de coibir, como eles dois já disseram aqui, coibir os crimes e, principalmente, a gente poder monitorar em caso de acidente, aquele problema que houve lá em Santa Maria. Lembra aquela loucura toda? Uma loucura. Ninguém está livre disso acontecer novamente. Então nós precisamos... Aliás, eu tenho um projeto que obriga as casas noturnas a registrarem na internet as empresas de segurança que fazem do local, segurança do local. É porque a gente se preocupa. O que aconteceu em Santa Maria pode acontecer em todo lugar, que, às vezes, acontece e não é devidamente veiculado. E tem um projeto de lei também, Carla, que é o 556 de 2016, que fala sobre a instalação de câmaras de vigilância em transportes coletivos. E esse transporte coletivo, o que é? Coletivos e passageiros. Ônibus, metrô, trens, vans, transporte hidroviários, até transporte de navegação no estado de São Paulo, devendo ser dotados de sistema de vigilância com câmaras de monitoramento, com captação, registro e gravação de imagens internas e externas do veículo. Nós temos até... O Oliver, acho que trouxe algum exemplo para a gente poder falar sobre isso na realidade, citando e mostrando o que é isso, né? Vamos mostrar para ver se é exatamente isso que o senhor pensa quando propõe esse projeto de lei. A nossa repórter Silvia Garcia está em uma van que tem um sistema de monitoramento. Silvia, o que você traz aí para mostrar para a gente? Olha, você falou de van, Carla, e eu vou falar daqui da rampa do estacionamento, mas exatamente para isso, para a gente mostrar aqui esse sistema de monitoramento em tempo real. Cadê a van? Espera aí que eu já vou mostrar. O nosso cinegrafista aqui, o Rodolfo Muniz, vai nos ajudar a chegar até, primeiramente, o Araújo. O Araújo é técnico de... Não, da tecnologia de informação. Você é o cara que entende dos computadores e de tecnologia. O que essa van tem de diferente que as outras não têm, Araújo? Ela é uma van preparada, né? Um sistema de CFTV, monitorado 24 horas, com contingência, totalmente autônomo, não depende do veículo, nem a parte elétrica, nem também as conexões. Olha, vocês estavam falando aí no estúdio sobre o monitoramento em locais fixos, né? Mas e quando a gente se desloca? E quando tem um carro? E quando tem um helicóptero? E quando tem um metrô, por exemplo? Eles conseguem fazer esse monitoramento. Aparentemente, eu vou pedir para o Rodox mostrar aqui para a gente, é um carro comum, como outro qualquer. É uma van, neste caso aqui, uma van que transporta pessoas. Agora, se eu começar a abrir a porta aqui, vocês vão ver o diferencial que essa van tem. Dá licença, a gente já está com bastante gente aqui dentro da van. Olhando assim, de prima, também não se vê nada. Mas olha aqui para a nossa direita, bem aqui no meio da van. Olha ali onde o meu dedo está apontando. Ali tem uma câmera. Ao todo, são quantas câmeras aqui, Araújo? Cinco câmeras? Hoje a gente tem quantas aqui? Hoje nós temos seis câmeras nesse carro aqui, tá Carla? Mas o Araújo está me falando que são quantas quiser. O que elas fazem? Em tempo real, Carla, essas câmeras monitoram os passageiros aqui dessa parte traseira da van, monitoram o motorista, monitoram os carros que estão indo à frente da van e tem uma outra câmera traseira que monitora o trânsito que vem atrás da van. Aí você vai perguntar para que que servem todas essas câmeras. Araújo, você vai dizer. Se eu estou levando, por exemplo, uma autoridade aqui dentro, se eu estou levando um presidente aqui dentro, o que é que acontece? A gente fica olhando o presidente e faz o quê? Nós monitoramos o comportamento do motorista e do segurança que estiver acompanhando. A câmera da frente prevê acidentes ou prevê alguma situação que está para acontecer. A central, inclusive, pode interagir com o motorista e mostrar o que está acontecendo. A traseira mostra se está sendo perseguida ou não, ou se tem algum tipo de carro estranho acompanhando, ou alguma atitude estranha, prevendo o motorista desviando a sua rota, confinando aquele veículo para um lugar seguro, tomando as atitudes sem uma gerência de segurança, sem danos. Sem danos. Espera aí que eu vou acompanhar o nosso cinegrafista aqui e vou mostrar até onde veio parar uma câmera. Vou passar na frente da câmera aqui, dá licença, Rodolfo, olha aqui, a traseira do carro, você acha que não tem nada, né? Só que tem. Olha mais uma camerazinha bem aqui, ó. Essa câmera monitora, por exemplo, o carro que está seguindo esse daqui. E aí, o caso da gente... Oi, pode falar. É o Coronel Telhado. Oi, Coronel. Tudo bem, deputado? Pergunta para o técnico aí, ele falou, a gente está vendo essas câmeras aqui, a imagem mostrou, inclusive, o monitoramento das quatro câmeras, né? Essa câmera, ela resiste a, no caso, se tocar fogo no ônibus ou na caminhonete, na van, ela resiste ao incêndio? Como que é isso aí? Vamos saber, Jaque. A pergunta do nosso deputado Coronel Telhada, que está elogiando o sistema aqui, está falando, está curioso esse sistema, mas que tem uma dúvida. Por exemplo, se incendiar o carro, se alguém jogar um coquetel molotov, está no meio aí de uma pancadaria, essas câmeras, elas têm algum tipo de resistência? Sim, elas são preparadas para um determinado grau, né? O chassi é preparado, através da engenharia, para suportar não só o incêndio, como também o frio, que poderia dar problema no sistema eletrônico. Dois lados da moeda? Dois lados da moeda. Oi, pode falar, deputado. O chassi da câmera, no caso, a câmera resiste ao fogo, então. A câmera, então, resiste ao fogo. Ela resiste até 3 mil graus. Outra coisa, Silvio, eu queria que mostrasse as imagens internas lá. Pode falar, deputado. Eu queria que mostrasse essas imagens. Está em tempo real, né? Eu queria que uma pessoa levantasse, tipo, alguma coisa na mão para ver se a gente consegue detectar. Então, vamos lá. Vou pedir sua licença aqui, hoje a gente já volta até você, ó. Vem para cá de novo. Eu vou pedir para que uma das pessoas aqui de dentro da van, que tenha um objeto em mão, como a gente está em tempo real agora, literalmente, num link no programa, em tempo real no monitoramento, alguém que tivesse um objeto levantasse para que quem está em casa... Ó, a gente acabou... Uma pessoa acabou de levantar aqui um objeto. Vocês conseguem ver daí? Quem foi que levantou? Não, não estou conseguindo. É lembrando que a gente tem um pequeno atraso. Tem um atrasozinho. A última passageira vai levantar. Isso, mas é um atraso de poucos segundos, na verdade. Está vendo? É uma carteira aqui que é? Dá para ver direitinho. É uma caneta, é isso? É uma caneta. Uma caneta. Se fosse uma arma também, eu conseguiria visualizar. Se fosse uma arma, eu conseguiria visualizar. Mas a pergunta importante também é, a partir do momento que uma pessoa levantou um objeto aqui, nesse caso, ainda bem que era a caneta, né? Mas e se é uma arma? O que acontece, Araújo? O que dá para fazer aqui dentro do carro? O carro é em movimento. Nós temos ali dentro um deputado, um presidente, uma autoridade e está sequestrado. E alguém levantou a arma ali. O que dá para fazer alguém no monitoramento lá na central? Bom, o monitoramento vai usar da inteligência. Vai acionar a força policial que já está preparada para o evento, né? E vai agir de acordo com aquilo que está determinado pelas normas. Você usou um termo aqui, o Araújo estava conversando com a gente anteriormente. Você usou um termo que é, como é isolar o carro? Como é que é bloquear o carro? Confinar. Confinar. Porque a nossa intenção é guardar a vida, guardar o bem. Não importa qual que estamos transportando. Então, evitar o confronto e usar de inteligência de segurança é a finalidade dessa ferramenta. Só lembrando, gente, que essas câmeras que estão expostas aqui a olho nu, elas só estão desse jeito, que é para mostrar aqui na televisão que existe uma câmera, tá? Mas, normalmente, essas câmeras são escondidas. Elas são super pequenas e ficam bem camufladas ali, de forma que ninguém que está dentro do carro sabe que está sendo filmado. Queria que você ia alguém muito especialista para perceber. Para perceber. Outra coisa, Silvia. Lembrando que as câmeras que estão lá na parte do motorista possuem áudio em alta definição em tempo real. Pode perguntar, deputado. Se a pessoa se aproximar pela frente, por trás do veículo, ela é detectada a imagem também, né? Serve não só para a proteção do próprio motorista, como, de repente, se o motorista também estiver fazendo alguma coisa irregular, ele está sendo filmado também, né? O deputado quer saber. Essas câmeras também estão filmando as ações que estão acontecendo, tanto de carros quanto de pessoas. Se chega alguém pela frente, se chega alguém pela traseira, elas estão filmando e dá para saber a ação estranha, a movimentação estranha, dá para saber. Sim, a equipe é preparada para analisar comportamento. Não só da área externa, como da área interna. Aliás, deputado, inclusive, observar comportamento do motorista, tá? Que era uma das coisas que o Araújo estava explicando aqui para a gente, né? É, o motorista, ele também é monitorado, embora seja uma pessoa de confiança, mas nós trabalhamos sempre no nível de analisar todo e qualquer comportamento. Porque ele pode ter algum tipo de problema, pode estar tomado por alguma ação que nós desconhecemos e, a partir da análise do comportamento, nós tomamos as medidas necessárias. Ó, o Araújo falou que era para eu não comentar, mas eles já transportaram pessoas de grande peso aqui na nossa sociedade. Teve ministro aí e algumas celebridades também. E, nos casos em que aconteceram alguma coisa, qual foi o resultado, Araújo? Tivemos 100% de acerto, né? Sem nenhum dano ao patrimônio. Tá aí, então. Carla, volto com você. Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Mostrou um equipamento muito interessante, mas eu tenho uma dúvida que fica aqui para os três, acho que os três podem responder isso com maestria. Saber ou não saber? Ela disse que as câmeras lá, elas são maiores, mas numa determinada situação seria pequenininha para ninguém saber que está sendo filmado. O que é melhor, o que é pior? Não, mas aí é o seguinte, no caso não saber é para a pessoa não tentar destruir a câmera ou tentar obstruir a imagem. Saber é sempre importante, como o Oliver mesmo falou, aí tem aquele, sorria, você está sendo filmado, então esse veículo está sendo monitorado interno, externamente, você colocar o aviso. Mas não tem a localização. Exatamente. Porque senão o criminoso vai lá e obstruiu. Obstruiu a imagem ou tenta arrancar a imagem que ele falou. O equipamento, ele existe, ele tem uma qualidade de resistir, né? Resiste ao fogo, resiste à depredação, mas se a pessoa sabe que a câmera está aqui, ele já obstruiu, ou seja, não vai ter imagem. Ele põe um papel, ele põe um chiclete, entendo? Então essa coisa tem que estar bem dissimulada. E outra coisa importante, essa câmera de baixo aqui, eu não sei se está dando para ver, você vê a ação do motorista também. A gente falou muito em a van ser atacada, alguém atacar o carro, etc, e tal, pela frente, por trás. Mas é interessante que o motorista também, ele tem que aprender a controlar a velocidade, a se comportar, a estar vestido adequadamente. Enfim, o cidadão que está usando a van também vai ter o seu lado segurança de trânsito protegido. Isso é importante também. Eles vão tirar o carro do lugar, daqui a pouco vão movimentar, a gente volta a mostrar. Mas eu queria que o Alexandre falasse um pouquinho sobre esse sistema de monitoramento que já acontece em outros países, é isso? A gente tem aqui montado no estúdio uma estrutura de um telão com várias imagens, né? Imagens de... imagens em tempo real, é isso? Online. Online. Queria que você explicasse um pouquinho onde são, onde estão esses coletivos, esses ônibus aí e o que está acontecendo. Ali a gente tem ônibus no México, na Coreia, na Colômbia, na Bolívia. Isso é transporte público. Aqui no Brasil tem empresas particulares, empresas privadas, que as imagens não são públicas, por isso que a gente não pôde mostrar para vocês, que também usam para determinadas finalidades. Agora, no transporte coletivo, muito pouco. Alguns municípios têm na Guarda Civil. Agora, em Brasília, tem notícias que uma empresa de ônibus... porque tem que partir também da iniciativa do empresário. Uma iniciativa, uma atitude, por exemplo, do Coronel Telhado para um projeto de lei de monitorar os ônibus é brilhante, porque você beneficia toda a sociedade. E quando você trabalha com o setor público, você faz o investimento tanto para a cidade... A Polícia Militar, ela pode integrar esse sistema, o Detecta também, são mais óleos contra o marginal. Dentro de um ônibus, por exemplo, nós tivemos notícia, a semana passada, de mais um sequestro dentro de coletivo. Fora o que a gente não tem notícia. O marginal, quando ele está lá, até para gerenciar a crise, fica mais fácil para a polícia. Ele tem ideia de como o marginal está se comportando, como o refém está se comportando. E essas imagens são internacionais, e estão online. Eu tinha pensado nisso, o negócio do refém é muito interessante, né? Deus, o livro que aconteceu no Rio de Janeiro, lá do cara tomar o ônibus de sequestro, de roubo, você teria todo um monitoramento automático do ônibus, né? Você sabe onde está o criminoso, como é que todos os reféns têm, que arma ele está usando. É verdade. Esse é um bondinho do México. Ô, Oliver, fala da... Outro dia a gente estava conversando, você me falou daquele negócio de roubo de carga também. Como, apesar que não é bem especificamente ao transporte público, mas nós temos muito problema de roubo de carga no estado de São Paulo, Carla. E esse monitoramento também ajudaria a evitar muito o problema, porque muitos roubos, infelizmente, já a parte dentro da empresa são, às vezes, feitos... Sistema, exatamente. Muito legal isso aí. O sistema é exatamente o mesmo. Ele serve para várias finalidades. Para defesa civil, para prevenção de catástrofes e para identificação de marginais. Por exemplo, o bondinho, nós já tivemos acidente de bondinhos no Rio de Janeiro. Quanto perdeu com o turismo sem o bondinho? Posso fazer um gancho? Pode, por favor. Esse nosso projeto surgiu a ideia, Carla, por causa daquele acidente na Mogi. Lembra dos alunos que vinham da faculdade? Dos alunos que precisam estudar. O ônibus caiu lá, morreu todo mundo. Lembra disso? Até hoje, quem foi culpado, quem não foi, foi o ônibus, estourou o pneu, o motorista estava correndo. Se tivesse um sistema desse, pelo menos essa parte, o motorista, não estou dizendo isso, mas se ele tivesse ultrapassado algum limite, ele já se acautelaria porque ele está sendo filmado. Se tivesse ocorrido um acidente, mesmo assim, teria indício de como ocorreu, porque ocorreu. Então, o monitoramento é de suma importância. Vamos mostrar agora, o carro está rodando, a van já começou a se movimentar, eu queria que a gente desse uma olhadinha nessa imagem. O motorista, dá para ver o motorista perfeitamente, todas as ações dele, né, deputado? Exato. Carla, é interessante o projeto que a polícia militar, ela identificaria por sistema de GPS, porque existe um rastreador dentro do equipamento. Na prática, o passageiro está cometendo um sequestro, alguém lá comunicou à polícia, a imagem que nós estamos vendo aqui, o Copom estaria vendo online. Já está todo mundo errado que está sem cinto lá dentro, pode alertar todo mundo. Eles estão só no estacionamento aqui. É o cinto baixo. É o cinto baixo. É o cinto baixo. Alexandre é o dono da van. Quebrou o gato, né? É a polícia militar já com os olhos no sistema público. Quantos milhões de pessoas utilizam o transporte público? Como o coronel falou, a polícia não é onipresente, mas com os olhos a mais, não é isso, capitão? Facilitaria muito o trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre valores, Alexandre? Porque, assim, já me passaram aqui que nos primeiros quatro meses deste ano foram 221 ataques ao ônibus, 17 ônibus queimados aqui em São Paulo, 50 no Rio de Janeiro e o custo de cada ônibus é 450 mil reais. Então, vamos falar um pouquinho... 450 mil reais. Vamos falar um pouquinho sobre o custo, assim, o investimento. É caro para investir em segurança, mas, por outro lado, é uma economia absurda. Enfim, quanto se gastaria num investimento desse? Um ônibus, um sistema simples, custaria numa faixa como se fosse uma assinatura de uma TV a cabo. Quatro câmeras, um exemplo, online, com sistema de gravação, 180 dias de backup, custaria numa faixa de uns 400 reais, dependendo do tamanho da frota. O equipamento desse chega a custar, na média, de 12 mil, 10 mil dólares. Porém, as empresas investem a longo prazo. Ela faz um sistema de comodato. Cada empresa tem sua metodologia de trabalho. 400 reais, se fizer uma conta, isso pode até diminuir tudo conforme a demanda. A maneira que as pessoas comprarem mais, o equipamento fica cada vez mais barato. Isso por carro. O carro de passageiros, por exemplo, com 400 reais, ele vai estar gastando menos que 1 real, ponto, 10 por dia. Quanto custa uma vida? É o que eu ia falar. Quanto custa uma sindicância? Quantos policiais você movimenta? Quanto você tem que investir em policiamento preventivo, ostensivo, físico? Tem cidades, por exemplo, que foram implantadas que diminuiu até o efetivo da guarda municipal, porque eles aumentaram o projeto de monitoramento. Quem ganha? Onde você economiza? O projeto é por aplicativo. Essa é a vantagem. Uma central de monitoramento é extremamente cara. Quem trabalha com licitação, para montar uma central dessa do Copom, não é isso, Capitão? Sim. Uma central de monitoramento do Copom, ela é cara. As telas são caras. A vantagem do projeto é que esse monitoramento é móvel. Você pode levar isso para qualquer lugar, até para o seu celular. Então poderia ser, no caso de ter uma parceria com a polícia, poderia ser um aplicativo instalado no equipamento do policial? Então, Carla, hoje a Secretaria de Segurança Pública criou uma cartilha que explica exatamente como essas entidades devem fazer para ter as suas imagens integradas à polícia militar, integradas ao sistema Detecta. A Secretaria de Segurança Pública já preparou uma explicação para que as pessoas possam verificar como devo fazer para integrar as imagens da minha comunidade, ou as imagens do meu sistema de segurança à polícia militar. É através da Secretaria de Segurança Pública que se obtém todas as informações exatas. Isso já acontece, já é possível. Já acontece. E um grande detalhe, viu, capitão, as empresas que têm os engenheiros responsáveis, o próprio CREA, já integraram, já se integraram e já se adequaram e estão obedecendo rigorosamente à cartilha da Polícia Militar. Mas lembrando que tudo isso só vai funcionar se a gente trabalha com o pessoal sério, com equipamento adequado. Infelizmente o serviço público, por causa da licitação, muitas vezes pega o mais barato. E o mais barato às vezes significa a pessoa que apresenta o programa ir lá na Santa Ifigênia, nada contra a Santa Ifigênia, mas ir lá e comprar um monte de equipamento chinês, qualquer coisa, para dar um primeiro atendimento. Isso é um trabalho que eu acho que o serviço público, ele precisa trabalhar com muita cautela, com muita responsabilidade. Nós não podemos fazer um serviço desse, o capitão está aqui que trabalha com tecnologia no Copom, não pode ser um serviço meia-boca, como se fala. Tem que ser tecnologia, tecnologia adequada, empresas com engenheiros responsáveis, empresas que saibam dar o suporte se houver um problema, porque o serviço público muitas vezes quer fazer o mais barato com a da licitação e acaba fazendo uma porcaria de serviço. Então é preciso também até nessa legislação nós pensarmos e começar a trabalhar com seriedade nesse campo. Isso que a gente mostrou, deputado, seria o melhor dos mundos? É o que o projeto de lei pede? É o início, né? Eu acho que a tecnologia cada vez ela vai crescer mais. Então esse é o início, é o que tem de atual no momento, é o que nós temos no momento, então eu acho que é importante investir nisso e a partir disso nós teremos novas tecnologias, teremos novas ideias, teremos novas atitudes do Estado, da Polícia e da população e se Deus quiser vai ser sempre pelo melhor para todas as pessoas viverem num país melhor, numa cidade melhor. Nosso programa está terminando, eu queria partir para as considerações finais e vou começar pelo Alexandre então. Eu quero agradecer mais uma vez, eu quero dar os parabéns para a Polícia Militar, para o nosso querido amigo Telhada, a você Carla, que você já virou praticamente, você já virou o símbolo do programa da segurança, viu? Obrigada. A gente divulga as imagens, as imagens rodam o mundo, você já virou o ícone. Então virou aqui uma parceria e deixar bem claro para toda a sociedade que é melhor ter, é melhor se integrar. A Polícia Militar, todo o sistema público, as pessoas com ideias, todos devemos participar, a gente não pode simplesmente ignorar, a gente não pode amanhã querer se tornar mais uma vítima atrás de um departamento policial. A gente tem que entrar como parceiro. Capitão. Carla, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a vocês da TV Assembleia pela iniciativa, ao Coronel Telhada, pela iniciativa também dos projetos nesta área, e dizer que o Copom atende os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Hoje nós recebemos cerca de 45 mil chamadas por dia e cadastramos cerca de 15 mil ocorrências com envio de viatura. A Polícia Militar está presente nos 645 municípios do Estado todos os dias do ano. E conte sempre com a Polícia Militar, o telefone nosso é 190, é o mais democrático que existe para todo mundo. Eu que agradeço, deputado. Agradecer a presença do Alexandre Oliver, nosso parceiro que sempre tem trazido, apoiado a Assembleia Legislativa. Agradecer a presença do capitão César Rodrigues, parabenizando já pela promoção ao posto de major. Manda um abraço a todos os companheiros do Copom, ao Coronel Gonzalez, a todos os oficiais e praças do nosso querido Copom. Esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar mais de uma hora conversando. Agradecer a toda a equipe que está sempre tão carinhosa com a gente. Dizer que nós estamos à disposição, que o nosso mandato é pelo bem do cidadão. E que essa casa entenda, por uma vez por todas, que segurança é o único, uma segurança bem feita, é a única maneira de nós termos uma sociedade justa, uma sociedade que valoriza o cidadão. Segurança, educação e saúde são os três pilares. Sem esses três, não existe democracia. Então, obrigado a todos, contem com a gente. Eu que agradeço a participação de todos vocês aqui no programa de hoje. O programa Assembleia Segurança termina aqui. Você também pode participar do nosso programa. Mande sua crítica, dúvida, sugestão para o e-mail assembleiasegurança.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto